Saíram os preços das finais da Libertadores e da Sul-Americana em Montevideo, no Uruguai, e os torcedores ficaram indignados. Com razão, né? Veja só, o ingresso mais barato para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo custa 200 dólares, 200 dólares ou 1.112 reais na cotação atual. O ingresso para a final da Libertadores custa mais caro do que o salário mínimo do brasileiro. É evidente que esse preço é proibitivo e tem uma razão para isso. O governo uruguaio quer evitar a ida de torcedores organizados, pelo menos diminuir ao máximo essa chegada de torcedores organizados de Palmeiras e Flamengo que já prometem brigas no caminho e muito provavelmente também nos arredores do estádio. A rivalidade é muito grande entre as duas torcidas. Mas o custo disso pode ser até um estádio sem sua total capacidade permitida, sendo 20 mil ingressos disponíveis para a final da Libertadores. Sobre a final da Sul-Americana, nem há muito o que dizer, né? O ingresso mais barato custa 100 dólares. 100 dólares! 556 reais na cotação atual para ver Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Convenhamos, nesse jogo a Comebol tem grande chance de passar vergonha, porque não tem torcida para pagar esse preço de ingresso ainda num outro país.